Tem coisas que parecem que não vão acontecer nunca, mas um dia, elas acontecem. Hoje, meu coração é só gratidão pelos 60 mil inscritos no canal Isa Minatel no YouTube. Gratidão sem limites. Beijo, gente! Bom dia! Tantos vídeos, tantas manhãs sem limites, tanto tempo juntos. Só posso dizer mesmo, muito obrigada.